História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 14 de junho de 1214, faz testamento, em Coimbra, Dona Urraca Afonso, infanta de Castela, rainha consorte de Portugal, minha vigésima sexta e vigésima sétima avó, esposa de Dom Afonso II, rei de Portugal, mãe de Dom Afonso III, rei de Portugal, sobrinha dos reis de Inglaterra, Ricardo Coração de Leão e João, sem terra. Dona Urraca Afonso, infanta de Castela, rainha consorte de Portugal, nasceu em 1186 e morreu em Coimbra, em 2 de novembro de 1220, era filha de Afonso VIII, rei de Castela e de Leonor Plantas Neta, princesa de Inglaterra, neta paterna de Sancho III, o desejado, rei de Castela e de Branca, infanta de Navarra, e neta materna de Henrique II, rei de Inglaterra e de Leonor da Aquitânia. Biografia Dona Urraca de Castela ou Dona Urraca Afonso de Castela foi infanta de Castela e rainha consorte de Portugal por casamento com o rei Dom Afonso II de Portugal. Era filha do rei Afonso VIII de Castela e de sua esposa, rainha Leonor Plantas Neta, irmã dos reis de Inglaterra, Ricardo Coração de Leão e João, sem terra. Dona Urraca de Castela foi mãe dos reis de Portugal Dom Sancho II e Dom Afonso III. Dona Urraca Afonso de Castela era filha do rei Afonso VIII de Castela com a sua esposa Leonor Plantas Neta, princesa de Inglaterra, filha de Henrique II de Inglaterra e de Leonor de Aquitânia. As rainhas de Portugal contaram, desde muito cedo, com os rendimentos de bens adquiridos, na sua grande maioria, por doação. A Dona Urraca pertenceram aos senhorios de Torres Vedras, Óbidos e Lafões. Dona Urraca morreu no dia 2 de novembro de 1220 na cidade de Coimbra, onde tinha feito testamento a 14 de junho de 1214 e foi sepultada junto ao seu marido, o rei Dom Afonso II de Portugal no Mosteiro de Alcobaça. Apesar de alguma confusão com o outro túmulo que apresenta a data da sua morte, 1220, e refere o nome do rei Afonso II, este sim é que parece ser o verdadeiro túmulo da rainha Dona Urraca de Castela, mulher de Dom Afonso II, rei de Portugal, de acordo com Repensando a Idade Média, do Facebook, de 20 de novembro de 2020. O primeiro jacente conhecido em Portugal encontra-se no Mosteiro de Alcobaça e pertence, precisamente, a uma mulher. É atribuído à rainha Dona Urraca de Castela por alguns autores, entre os quais, Mário Jorge Barroca e Carla Varela Fernandes, e à rainha Dona Beatriz de Castela por outros, José Custódio Vieira da Silva, Carlos Alberto Ferreira de Almeida, e mais recentemente, Joana Ramon Amelo. Este monumento funerário mostra diversos arcaísmos que, em nosso entender, indicam tratar-se de Dona Urraca e não de Dona Beatriz, vista a primeira ter falecido no ano de 1220 e segundo a 80 anos mais tarde, em 1300. A juvialidade do jacente também mostra tratar-se de Dona Urraca, uma vez que esta morreu ainda jovem, ao contrário de Dona Beatriz, que morreu já com uma certa idade, túmulos femininos armoriados, da professora doutora Clara Ribeiro. Jacente de um túmulo régio de Alcobaça. Apesar da controvérsia à volta do sarcófago, é mais provável que se trate do túmulo de Urraca de Castela. Ao longo dos séculos XVI-XVII. A primeira fonte onde esta confusão aparece é o cronicão de Jerónimo Romano, em 1589, e pode refletir alguma confusão no cenário de Alcobaça em finais do século XVI. Contudo, Frei António Brandão assevera que este será o túmulo de Urraca e cita o relato de um outro monge alcobaça do século XVI, que teria assistido à abertura do túmulo em 1568 por Dom Sebastião. José, Custódio Vieira da Silva. In, repensando a Idade Média, Facebook, pelo professor doutor José Custódio Vieira da Silva, Projeto Imago. Dos seus irmãos, destacaram-se Brangaria de Castela, Rainha Consorte, minha 26ª avó, 3 vezes minha avó, mulher de Afonso IX, rei de Leão e Castela, meu 26º avô, 3 vezes meu avô, regente de Castela em nome de seu irmão Henrique, Rainha de Castela em 1217 após a morte deste, abdicou do trono de Castela em favor de seu filho Fernando III de Leão e Castela. Branca de Castela, Rainha Consorte de Luís VIII de França e fundadora do Mosteiro de Malbisson da Ordem de Sistere. Leonor de Castela, Rainha Consorte de Jaime I de Aragão. Henrique I de Castela, que lhe sucedeu no trono, casou com Dona Mafalda, infanta de Portugal. Família e descendência. Em 1208, Dona Urraca Afonso de Castela casou com o herdeiro do trono português, o infante Dom Afonso, que em 1211 subiu ao trono sob o nome de Dom Afonso II de Portugal. Do seu casamento com Dom Afonso II, rei de Portugal nasceram. Dom Sanches II, rei de Portugal, sucessor de seu pai no trono português, casado com Dona Messia López de Ar, Rainha de Portugal. Dom Afonso III, rei de Portugal, meu 25º e 26º avô, sucessor do irmão Dom Sanches no trono português, casado com Dona Matilde, condessa de Bolonha e depois com Dona Beatriz de Castela, Rainha Consorte de Portugal. Dona Leonor, infanta de Portugal, casada com o rei Valdemar III da Dinamarca. Dom Fernando de Portugal, senhor de Serpa. Dom Vicente de Portugal.